Este vídeo apresenta produtos que Vlad e Nick ajudaram a criar. Vamos! Abanabana, abanabana! Legal! Sim! Hein? Nick, vamos jogar juntos! Vamos! Vamos fazer uma corrida! Precisamos de mais carros! Sim! Vamos! Incrível! Aqui vamos nós! Legal! Vamos abrir e brincar! Sim! Equipe Monster Trucks do Nicky! Equipe de Corredores do Vlad! Nicky, vamos começar! Sim! Ó o início rápido! Minha equipe vence! Não! A minha equipe vence! Vamos fazer uma nova corrida! Sim! Vamos! Eu vou ganhar! Não! Eu vou ganhar! Vamos! Vamos! O quê? Vamos! Minha equipe vence! Minha equipe vence! Miquipe vence! Minha equipe vence! Legal! Ei, é uma parque de estacionamento! Pais, temos muitos brinquedos! Vejam nossos brinquedos divertidos com quais podemos brincar! Por favor, confira vladeniktoys.com Clique no link abaixo! Clique no link abaixo!